O Abel, pra mim, é aquele camarada que quer sair da festa, faz um doce danado, fala, galera, tô indo embora, não, fica aí, entendeu? Não, não, fica aí, sentiu o cara da festa, fala, porra, galera, é o seguinte, tô metendo pé. Não, não, você tem que ficar, sem você essa festa não existe. Vai embora, cara. Tá de saco cheio, espere acabar o Campeonato Brasileiro e vai embora, propostas não faltarão. Não sei se de grandes centros do futebol mundial, não sei. Agora, quando ele fala sobre calendário, existe problema de calendário no Brasil, assim como existe em outros países também. Na Inglaterra, são jogadas quatro competições, inclusive duas Copas, a FA Cup e a Copa da Liga. O calendário lá é treta, inclusive joga no dia de ano novo, dia de ano natal, dia seguinte do natal, tem boxing day, coisa toda lá, é uma maluquice. Então, assim, o que que ele... O Abel, pra mim, é aquele camarada que quer sair da festa, faz um doce danado, fala, galera, tô indo embora, não, fica aí, entendeu? Não, não, fica aí, sentiu o cara da festa. Fala, porra, galera, é o seguinte, tô metendo pé. Não, não, você tem que ficar, sem você essa festa não existe. Vai embora, cara. Tati Sacochei espere acabar o Campeonato Brasileiro e vai embora, propostas não faltarão. Não sei se de grandes centros do futebol mundial.